Por que os humanos pararam de ir à Lua? As missões lunares são notoriamente caras, representando um desafio financeiro significativo. O custo abrangente de planejamento, tecnologia e execução torna cada viagem um investimento astronômico, limitando novas explorações. Os desafios tecnológicos das viagens espaciais não são meros obstáculos, são riscos reais à segurança dos astronautas. A cada missão, enfrentam-se perigos desde falhas mecânicas até a exposição à radiação cósmica. Com o passar dos anos, agências espaciais têm voltado seus olhos e recursos para robôs e a exploração de Marte. Essa mudança de foco reflete um ajuste nas prioridades científicas e de exploração. O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, é um marco na história da exploração espacial. Limitando a militarização da Lua, promoveu a paz e a cooperação internacional no espaço. Após as primeiras missões Apolo, o entusiasmo público e político pela Lua diminuiu. Esse declínio no interesse reflete uma mudança nas prioridades sociais e nos desafios enfrentados na Terra. A descoberta de que a Lua possui recursos limitados abalou as expectativas de uma mineração lunar lucrativa. Esse fator reduziu significativamente seu atrativo para explorações futuras, desviando o foco para outros corpos celestes. Preocupações ambientais e éticas surgiram com a ideia de contaminação lunar. A possibilidade de comprometer ecossistemas extraterrestres desconhecidos levanta um debate sobre a responsabilidade humana na preservação desses ambientes. A conclusão da Guerra Fria trouxe uma redução na corrida espacial, diminuindo a urgência de estabelecer uma presença humana na Lua. Esse fenômeno reduziu a pressão para demonstrações de poder através da exploração lunar. Desenvolver sistemas de suporte de vida para permitir longas estadias na Lua representa um desafio técnico considerável. A necessidade de recursos sustentáveis é crucial, mas ainda não foi totalmente alcançada. A evolução da tecnologia de satélites e robótica oferece alternativas mais viáveis para a exploração espacial. Esses avanços permitem investigações mais seguras e econômicas, reduzindo a necessidade de missões tripuladas para a Lua. A crescente preocupação com o lixo espacial torna-se um desafio emergente na corrida espacial. Fragmentos de missões anteriores orbitam a Terra, ameaçando futuras explorações e satélites em operação. Preservar locais históricos na Lua, como os pontos de pouso das missões Apolo, também se destaca como uma missão de resgate da herança humana extraterrestre, desmistificando a ideia de que o espaço é um território sem memória ou significado. Enquanto a atenção se volta para os céus, missões de telescópios e observatórios espaciais ganham prioridade. A crença de que apenas missões tripuladas geram conhecimento valioso é desafiada pela capacidade dessas missões não tripuladas de fornecer dados cruciais sobre o universo, desvendando mistérios cósmicos a partir de uma perspectiva distante. A dificuldade em justificar o alto investimento em missões tripuladas sem retornos científicos claros é um mito que persiste. O valor dessas missões não reside apenas em descobertas científicas, mas também no avanço tecnológico e na inspiração que oferecem às futuras gerações, reafirmando o valor imaterial da exploração espacial. As parcerias internacionais, exemplificadas pela Estação Espacial Internacional, mostram que a colaboração transnacional pode superar desafios globais. Este fato mina a noção de que a exploração espacial é um campo de competição exclusivamente nacional, destacando o potencial da união humana em busca de objetivos comuns além da Terra. O avanço nas comunicações e na tecnologia de drones abre novos horizontes para explorações remotas, desbancando o mito de que a presença humana é indispensável para a exploração espacial. Essas tecnologias permitem investigar locais inacessíveis aos humanos, ampliando o nosso entendimento do cosmos de maneiras até então inimagináveis. A saúde dos astronautas é uma preocupação crescente nas missões espaciais. A exposição prolongada à radiação espacial pode acarretar sérios riscos, incluindo o aumento da probabilidade de câncer. Este fato destaca a importância de desenvolver tecnologias de proteção mais avançadas para garantir a segurança dos viajantes espaciais. Embora muitos acreditem que o principal objetivo das missões espaciais seja proteger a Terra de asteroides e outros perigos, essa é apenas uma parte do amplo espectro de pesquisa e exploração espacial. A verdade é que o foco dessas missões é também compreender melhor o nosso sistema solar e além, buscando respostas para questões fundamentais sobre a origem do universo. O desenvolvimento de novas tecnologias de propulsão é frequentemente visto como a chave para viagens espaciais mais eficientes. No entanto, a verdade é que muitas dessas tecnologias ainda estão em estágios iniciais de pesquisa e estão longe de estar prontas para serem aplicadas em missões à Lua ou a outros destinos espaciais. Existe um mito de que apenas a Lua e Marte são de interesse para a exploração espacial. Na realidade, as luas de outros planetas, como a Europa de Júpiter e Titã de Saturno, têm despertado grande interesse científico devido às suas potenciais condições para abrigar vida, além de possuírem características geológicas únicas. Muitos argumentam que a exploração lunar está estagnada devido à falta de novas tecnologias ou interesse. No entanto, a verdade é que a comunidade científica internacional está aguardando abordagens mais sustentáveis e econômicas para retomar a exploração lunar, visando não apenas o avanço científico, mas também a viabilidade de longo prazo dessas missões. Música Música Música